Oi, oi, oi lindonas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é resenha de base, isso mesmo, já tinha um tempinho que eu não trazia isso pra vocês aqui, resenhando base, mas hoje eu trouxe, trouxe uma das minhas bases da vida, sério gente, eu testei essa base e ela já se tornou a minha favorita da vida, porque foi uma das bases que deixou a minha pele mais bonita, na questão de cobrir os melasmas, pra quem me acompanha aqui sabe que eu tenho bastante melasma, manchas, olheiras, ela cobriu tudo, não marcou as linhas finas, não marcou bolos, deixou a pele impecável, além de ser uma base resistente à água, a oleosidade, ao suor, então aquela base resistentíssima, base pra quem ama, pele que dure o dia todo e pele bem coberta com acabamento natural. Estou falando da base da Maybelline Super Stay e essa daqui é a Active Wear 30 horas, então trouxe hoje pra vocês a resenha completa dessa belezinha aqui, eu já adiantei bastante pra vocês dando todo esse spoiler que essa base é perfeita, então não deixe de acompanhar a resenha e o vídeo até o final, e me contem aqui se vocês já testaram essa base ou se vocês também tem alguma base aí que vocês já testaram e que cumpre todos esses requisitos, que é cobrir bem, ficar bonita na pele e ainda resistir à oleosidade e ao suor, deixem aqui pra mim. Mas bora lá conferir o vídeo de hoje, já curte esse vídeo, já deixa esse like se você gosta de resenhas e quer que eu traga mais, e se você tá chegando agora no canal, já aproveita pra se inscrever e não perder nenhum vídeo, bora lá conferir. Bora lá então começar a resenha de hoje, já estou com a minha pele limpa, normalmente pra gravar vídeo de resenhas eu não gosto de aplicar nada, nem primer, nem hidratante, nada que possa interferir no resultado final da base, Então eu já estou com a minha pele aqui limpíssima e a nossa base resenhada de hoje já está aqui, apostos pra começar a resenha de hoje. Ela é a base Super Stay Active Wear 30 horas, ela é uma base gente que ela promete cobertura alta, duração de até 30 horas, Ela também promete ser resistente à transferência, resistente à água, ela é oil free, ela também é uma base que deixa um acabamento super bonito na pele e ela pode ser usada a qualquer hora do dia, porque você consegue construir uma camada mais fina, mesmo assim com muita cobertura, ou até uma cobertura mais alta pra um evento que você precisa de mais cobertura, tá? A cor que eu escolhi, que deu certinho pra mim, foi a cor 220, pra quem se baseia no meu tom de pele, fica aí de dica pra vocês. Então vamos aplicar primeiramente aqui deste lado, pra eu conseguir mostrar pra vocês a cobertura dela, ó. Eu apliquei só essa quantidade, ela rende bastante, e ó, a cor dela deu muito certo pra mim. Acertei em cheiro, vou aplicar com a esponja, porque é a forma que eu costumo aplicar a base, ela espalha bem, ela estica bem, rende bastante, e ela é uma base de textura cremosa, porém ela é fina, não é aquela base reboco, é aquela base grossa, você não sente que tá de base, então ela é super confortável, e é uma base que apesar de prometer e entregar essa pele bonita, essa pele irradiante, ela, gente, cobre tudo, ela tem muito pigmento. E olha aqui, ó, eu tenho melasma, olheira e bastante manchinhas, e ela consegue disfarçar e cobrir bem. Então eu vou espalhando aqui desse lado pra poder mostrar pra vocês. Ó, fiz aqui a primeira camadinha fininha desse lado, e olhem só a diferença de um lado pro outro, gente. Ela tem uma cobertura de média pra alta, eu apliquei uma fina camada, ela cobriu super bem as minhas olheiras, manchas, melasma, ela não marcou poros e linhas finas, eu já tenho linhas finas e ela não marcou, e ela deixa um acabamento semi-mate, então ela fica mate, porém ela deixa um vício bonito na pele, vou dar um zoom pra mostrar pra vocês. Vamos agora fazer a aplicação do outro lado, pra gente ver o resultado dela por completo. Pronto, aplicação feita por completo em todo o rosto, e olhem isso. Gente, sério, a diferença do antes pro agora, ela deixa a pele belíssima. Sabe aquela base que te deixa com a pele assim de rica? Que é uma base que cobre tudo, te deixa com a pele impecável, mas não fica com aquele aspecto de que tá de base, sabe? Ela é simplesmente perfeita, super indico ela pra quem tem peles oleosas, mistas, pra quem tem pele madura, pra quem tem melasma, muita mancha, porque sério, gente, eu tenho a pele oleosa, tenho a pele com melasma, manchas, olheiras, e olha isso, ela prometeu e entregou tudo. Agora a gente vai testar se ela constrói camadas. Vou pegar uma quantidadezinha aqui, ó, não chegou a ser nem um pump, e vou dividir ele em duas áreas aqui, ó, que é bem onde eu tenho melasma, e vou aplicar aqui também na olheira, pra gente ver se ela constrói, ó, e pelo que eu estou vendo, ela constrói, e mesmo assim permanece linda sem parecer um reboco, sabe? Eu gosto assim, quando a base te permite construir camadas, mas não fica pesada e entrega cobertura. Ó, fiz aqui a finalização da segunda camada, e olhem só, a base ficou linda, cobriu um pouquinho mais aqui a região da minha olheira, do meu melasma, não acentuou poros, não marcou linhas finas, outra coisa que eu percebi é que ela não é uma base que fica acumulando, então assim, gente, perfeita, né? Vou esperar alguns minutinhos pra base sentar na pele, e aí eu volto, pra gente fazer o teste da resistência à água e da transferência, já que está escrito aqui na embalagem e ela prometeu, então a gente vai ver se ela entrega. Voltei aqui com o meu papelzinho limpinho, e aí a gente vai começar fazendo o teste de transferência, eu esperei uns 15 minutinhos pra eu voltar aqui, olha isso, gente! Não saiu simplesmente nada, o papel está impecável, limpíssimo, 100%, de verdade, não saiu nada, 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 nada. E agora eu já estou aqui com o meu potinho com água, e eu vou fazer aqui, ó, o teste da água pra mostrar pra vocês, porque ela promete na embalagem, e prometeu e cumpriu, gente, olha isso. Ó, a pele impecável e a água escorrendo aqui transparente. Bom, meus amores, finalizamos aqui a pele, já fiz uma preparação de pele, já gravei outros vídeos, inclusive, pra vocês, fiz também o passo a passo desses olhos lá no Instagram, se você não me segue, tá aqui na descrição do vídeo, me segue lá, que os conteúdos de lá são diferentes dos conteúdos daqui. E finalizamos, então, a pele e a resenha com essa pele, com esse resultado impecável. Eu acho que vocês conseguiram ver aí no vídeo que essa base vale cada centavo. Assim, se vocês tiverem que ter apenas uma base na coleção de vocês, se vocês querem bases com esses requisitos, que é cobertura, não marcar linhas finas, cobrir mancha, olheiras, melasma, durar o dia todo, resistir suor, oleosidade, ó, recomendo ela pra vocês, tá? Eu comprei a minha na Shopee, e eu vou deixar o link aqui do vendedor, que é a loja oficial da Maybelline. Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? E vale muito a pena, chegou bem embaladinha, super rapidinho, tá, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Grande beijo, fiquem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.